Agora eu vou mostrar para vocês a saída de bola da equipe do Internacional de Porto Alegre, dentro dessa formação 4-2-3-1, no primeiro tempo, onde a gente observou algumas movimentações interessantes que a equipe do Internacional utilizou dentro desse jogo contra o Palmeiras. Eu vou até diminuir um pouco a velocidade da movimentação. Então o que se via? A abertura dos dois laterais, eles faziam os corredores, faziam amplitude bem próximo ao meio campo ou mais próximo da linha defensiva, conforme a dificuldade de marcação que a equipe do Palmeiras ela colocava nessa série de bola. Fazia-se uma saída volpiana. Quando essa bola saía com o goleiro, o Rodrigo Dourado vinha um pouco mais por dentro, deixando o Vitor Cuesta e o Gabriel Mercado mais abertos. E o Edenilson e o Johnny fazendo uma diagonal mais próximo ao meio campo, juntamente com o Patrick Tyson. Então podia-se ver que existia uma preocupação de criar dificuldade pelos dois, no caso o Johnny que era um volante e o Edenilson também com característica de volante, mas tem saída de bola. Trabalhar sempre a diagonal, aberto, para poder criar dificuldade para o marcador que está fazendo ali uma marcação em bloco alto, como o Palmeiras realizou nesse jogo. O Yuri Alberto tinha a incumbência de fazer, criar a profundidade, nesse caso. E aí tinha o início da saída de bola, onde se tinha a aproximação do Rodrigo Dourado. E aí já se fazia um passe para um desses volantes, no caso aqui do lado esquerdo, o Johnny. O Moisés já se posicionava um pouco mais à frente para receber essa bola. E aí, após o recebimento da bola do Moisés, já se fazia uma aproximação e oferecendo condições de linha de passe, tanto do Patrick como também do Yuri Alberto para receber, por exemplo, uma bola em profundidade. E a aproximação do Johnny também, caso não conseguisse evoluir, não conseguisse o trabalho vertical desses dois jogadores, com o Patrick caindo nessa situação desse espaço, e o Yuri Alberto também. A aproximação do Tyson, o Victor Coesta se posicionando também, caso fosse recomeçar a jogada. E aí a equipe do Internacional evoluía dessa maneira até o posicionamento na área. Nesse caso, quando o Moisés chegava no corredor para uma situação de cruzamento tomou uma situação de jogada, o Sarávia vinha um pouco mais para dentro, e o Rodrigo Dourado ficava mais centralizado entre o Coesta e o Gabriel Mercado. Aqui poderia até ser um pouquinho mais adiantado esse posicionamento aqui. para se fazer uma inversão de jogada, dentro da condição de ter ali naquele espaço, três, quatro jogadores poderiam estar posicionados dentro do corredor, para se poder chegar com um perigo na equipe do Palmeiras e criar situações de quebra de linhas, por exemplo. Aqui uma situação que eu marquei aqui dentro da área é que sempre existia a condição de ter três jogadores dentro da área. Foi um fato que me chamou muito a atenção da equipe do Internacional, sempre tendo uma situação de criar dificuldades com três jogadores dentro da área, a marcação dentro da área da equipe do Palmeiras. Existia também essa inversão de jogada, quando essa bola chegava no Johnny, o Tyson saía um pouco mais para tentar fazer um trabalho pelo corredor central, uma triangulação com o Patrick, com o Yuri Alberto, com o Denilson. Se desse continuidade na inversão de jogada, o Rodrigo Dourado recebendo essa bola no corredor central, o Edenilson saía um pouco mais, buscava, flutuava um pouquinho mais, para que o Sarávia também recebesse essa bola em condições de cruzamento. Então, essa situação ofensiva da movimentação da equipe do Internacional, a gente teve a visibilidade e sempre chegando com um número de jogadores dentro da área bastante grande, criando dificuldade para a equipe do Palmeiras. Quando essa bola chegava, por exemplo, no Sarávia, também existia a ultrapassagem do Edenilson, que ele poderia estar aqui recebendo um pouco essa bola mais à frente e sempre estaria em condições dessa bola, dentro da área, essa bola chegar para três atacantes, por exemplo, o Tyson, o Roberto, o Patrick, dentro dessa situação de posicionamento. Então, eu vou passar mais ou menos aqui, mais uma vez, eu vou passar mais uma vez, agora que é a saída de bola, desde a primeira fase de construção ofensiva da equipe do Internacional no jogo contra o Palmeiras, jogo ontem, dia 17 de outubro, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui eu vou deixar até o final, até o final da movimentação, para que vocês tenham uma ideia, né, de todo o trabalho que o Internacional fez durante o jogo, né. E no próximo vídeo eu vou mostrar uma outra forma, uma outra saída de bola que eu achei interessante, né, que a equipe do Internacional fez, com a saída do Rodrigo Dourado desde a pequena área. E na próxima slide, Um dia que tem que ir atrás, né, que a gente vê o quê? Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Obrigado.